O Governo do Japão convida o Primeiro-Ministro a participar de Simira Azean no Japão. O Primeiro-Ministro a participar de Simira Azean no Japão. O Primeiro-Ministro a participar de Simira Azean no Japão. O Primeiro-Ministro a participar de Simira Azean no Japão. O Primeiro-Ministro a participar de Simira Azean no Japão. O Primeiro-Ministro a participar de Simira Azean no Japão.